É, antes de começar o vídeo eu queria aqui dar um contexto, isso que eu tô jogando é um modpack do Minecraft, no qual o propósito dele é transformar ou misturar, tanto faz, o Minecraft com o Terraria. E eu só queria falar também que eu tenho apenas 14 horas de jogo no Terraria, eu sei que parece ser bastante tempo, mas é porque é bastante tempo, mas a maioria desse tempo eu fiquei FK. Eu basicamente fui jogar Terraria, fui dormir, esqueci de desligar o PC e aí acumulou muitas horas, então de jogo mesmo devo ter umas, não sei, duas, três, por aí. Por isso que quando se trata de Terraria eu sou bem lerdo e bem leigo em relação a isso, só queria deixar isso claro antes de começar o vídeo e bora lá. Cara, isso aqui tá muito bem feito. Cara, isso aqui tá muito bem feitinho, mano, meu Deus. Vou fazer uma dessa. E o que é o equipo, né? Cara, isso aqui tá muito bem feito, muito bem feito, mano, muito bem feitinho, meu Deus. Eu matei! Eu matei o esqueletinho, o esquilinho que eu... Cara, eu matei o bichinho, mano, eu não acredito que eu matei o bichinho, cara. Nossa, você não quer quebrar não? Ah, é na picareta, né? No Terraria, é tudo na picareta, eu esqueci. É quase tudo na picareta no Terraria, eu esqueci disso, joguei bem pouco. Cara, eu matei o bichinho, velho. Não tem como correr aqui, não? Não, não tem como correr. Pô, cara, eu matei o bichinho, velho. Na moral, que dó, cara. Eu tô com peso na consciência, de verdade. Se eu não me engano... Eita, dropou muita coisa aqui. A árvore também, né? Também consigo quebrar na picareta, eu não consigo? Ou eu tô viajando? Cara, eu joguei muito pouco, Terraria. Eu joguei muito pouco. Então, eu não manjo muito. Não, aparentemente não. Mas a picareta quebra quase tudo nesse jogo. Isso aí eu lembro. A borboletinha ali, cara. Nossa, mano, o criador desse modpack tá de palmas, velho. Tá de parabéns. E vai querer vir na mão vacilona? Vem tranquilo, vem tranquilo. Caraca, você me acertou de longe, parceiro. Preciso de uns cogumelos. Ih, eu dropei minha faquinha sem querer. Eu preciso de uns cogumelos, cara, pra recuperar a vida. Porque eu só recupero a vida comendo. Não tem fome aqui, pelo visto. Então, eu só vou recuperar a vida comendo mesmo. E aí, esses cogumelinhos aqui, ó, que eu tenho que pegar. Tá vendo que tem? É. Tá, eu preciso achar uma caverna agora pra eu explorar. Eu não manjo muito de Terraria, não, mano. Eu vou ser bem sincero. Então, tipo assim... Eu joguei só o início do Terraria. Eu comprei pra jogar junto com um amigo meu. Aí, comprei a noite, tal, gente. Jogou um pouco, pá. E aí, eu fui jogando outro dia, mano. O maluco tava nível, sei lá, que nível, com umas armaduras brilhantes. Não, esquilinho. O caralho é a 4 e, tipo, eu tava lá todo iniciante e eu brochei com o jogo, tá ligado? Tá, aqui não tem nada, pelo visto. Mas a tocha aqui ilumina. E o terreno gerado nesse jogo aqui tá muito bom, velho. Não sei se eu faço mais armadura de madeira. Hum, aqui tem outro terreno. Se não me engano, eu não tô mudando de queda, né? Merda. Perdi meu dinheiro, cara. Onde é que eu caí mesmo? Foi pra cá. Não foi, cara. Mano, eu jurava que eu não tomava dano de queda nesse jogo, cara. Mas eu tomei. Por que eu faço alguma coisa com essa pedra? É o material que tá escrito, né? Então provavelmente eu faço. Deixa eu descer mais um pouco, na real. Oxe, o que que é isso aqui? Ó, completei uma quest ali, cara. Um bagulhinho ali. O que que é isso? Litúria. Ah, esse aqui eu acho que eu já encontrei no terrário. Esse minério aqui. Nossa, já é paciência pra quebrar isso aqui tudo, cara. Meu Deus, quebrei muito item aqui, velho. Deixa eu dar uma olhada, depois eu consigo fazer uma picareta mais rápida, pelo menos. Não, eu consigo produzir flechas com a stone que eu peguei. Eu vou ter que usar essa campfire pra cozinhar alguma coisa. Se eu quiser coletar essas stone aqui pra fazer tipo uma fornalha. Nossa, eu sou muito iniciante no terrário, cara. Eu vou ser muito dependente de vocês pra me ajudar em algumas coisas, tá ligado? Ó. Cara, eu tô achando que eu não consigo cozinhar uns treinos aqui, velho. Vou coletar 20 pedras. Se não aparecer nada ali pra eu fazer de fornalha, eu vou seguir caminho, tá ligado? Sim, eu tenho que coletar mais pedras. Só que, como eu disse antes, eu sou leigo no terrário. Mas relaxa que mais pra frente eu coleto mais pedra. E aí fica tudo certinho. É, aqui não tem nada mesmo, não. Então é, o negócio é seguir caminho mesmo. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente coletar aqui embaixo. Tá de noite já? Vixe, tá de noite, hein? Perigo. Ô, eu tô sentindo o cheiro de... Que que é aquilo ali que tá brilhando, cara? Eu sou cagão, mano. Não coloca um trem brilhando na minha frente aqui, não. Que eu tremo na base. Que que é isso aqui? Eu te coletei? Silver? Ah, é silver. Tá, então vai ser mais meia hora coletando os minérios aqui. Tá, aqui não parece que vai ter mais muita coisa interessante, não. Será que os NPCs aqui são que nem os NPCs do terrário? Cara, pior que de noite no terrário, eu lembro que tinha uns olhos, uns trem muito louco, velho. Será que eu saio daqui? Pra fazer o teste? Ô, não, dropei sem querer. Não sei, cara. Não sei se eu não vou sair daqui. Ah, eu vou sair, cara. Primeiro dia também, qualquer coisa eu exploro. Nada, nada, não. Ah! Aqui, ó, os olhinhos que eu tinha falado, cara. Olha os... Sai, sai, sai. Sai. Que isso, cara? Tem muito olho aqui. Meu Deus do céu. Corre. Não sei se eu não vou sair daqui. Ah, eu vou sair, cara. Primeiro dia também, qualquer coisa eu exploro. Nada, nada, não. Volta pra... Volta pra caverna. Esquece, volta pra caverna. Acabou a brincadeira. Cara, é muito olhinho, cara. É muito olhinho. Me quebrou esse tanto de olhinho. Vamos ficar aqui na caverna, que eu recupero vida. Vamos esperar ficar de dia, cara. Vou coletar essas pedras aqui, pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Tá, vamos ver o que eu consigo fazer. Ah, liberou a fornalha, ó. Então é, eu só precisava coletar mais pedra mesmo. Tá. Não consigo colocar ele aqui, né? Não consigo ainda. Cara, eu vou ter que abrir um espação pra você, hein, amigo? Que isso, hein? Você ocupa um bom espaço, hein, cara? Nossa, mas ele é bonitão, hein? Eu coloco o ar aqui pra cozinhar aqui dentro. Ah, tá aqui. Calma, volta. Beleza. Fiz um pouquinho aqui. Fiz mais um pouquinho aqui de leobar. E agora eu consigo fazer um outro item aqui. Posso fazer um chest e uma anvil. Anvil normalmente é o que faz a gente conseguir fazer armas novas, né? Então vai ser você aqui mesmo. O que eu consigo fazer com você? Será que eu tenho que martelar esse item aqui? Alguma coisa assim? Só que eu... Só vou colocar com o direito aqui, só pra eu ter certeza. Tá, tem um baúzinho e tal. O planetário até agora tá de boa. Não sei se eu preciso guardar algum item, não. O que eu acho que eu vou fazer vai ser uma armadurinha, cara. Que eu tô realmente precisando, velho. É. Eu acho que isso aqui eu uso pra fazer alguma coisa. Não sei. Beleza. Vou sair daqui, cara. Vou sair dessa caverna aqui, mano. O bicho tá achando que vai me amedrontar. Não vai nada. Eu acho que já ficou de dia também. Tá, eu não tô esquecendo nada, não. Não ficou de dia, mano. Mas, pô, agora eu tô fumadeira, mano. Não consigo sair na mão com esses caras. Não consigo, não. Ali, ó. Ali, ó. Já tá vindo. Já tá vindo pra cá. Ó o outro aqui, ó. Ah, mano. O zumbi apareceu do chão, cara. Que loucura, mano. Sai de cima, parceiro. Que isso, cara? Vai querer morrer, não? Nossa, eu sei que eu não tô dando, mas isso aí é um absurdo. Cara, esses bichinhos, eles correm, se escondem, velho. Olha que loucura. Ih, tem mais bichos que gritando no meu ouvido, cara. Vou comer um cogumelo pra ficar bem flinston. Quem é que tá gritando no meu ouvido? Tem mais um zumbi ali. Vem na mão ali, vem na mão ali. Ai, ai, tô tomando combo, tô tomando combo. Sai, sai, sai. Põe, ó. Corre, 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 corre. É, cara. Talvez eles sejam um pouco fortes. O bicho tá achando que vai me amedrontar. Não vai nada. Vacilão. Por que ele dropou? Tá, eu tenho dois Fibers Coins e 17 Coopers. Mas o que ele dropou aqui? Nately. Onde é que eu equipe estranho? Ganhei mais um de defesa. É, realmente ganhei mais um de defesa, cara. Que belezura. Tá, já recuperei vida. Vou voltar lá pra cima, mano. Parece que os bichos tá dando uns loot bons. Ah, eu te peguei. Slime. Eita. Caraca, você me travou tudo, parceiro. Slime de zumbi, velho. Pronto. Slime tá viva ou não? Tá, eu coloco só um vagalume, pelo visto. Tem outro zumbi aqui. É tranquilo. Cara, o ruim é que eu dou muito pouco dano, velho. Que que é isso? Olha os passarinhos cantando. Que isso? Os passarinhos saltam o canto, hein? Na hora que fica de dia. Nem eles gostam dos zumbis. Ah, o seu eu preciso pegar, viu? Pronto. Cara, não sei se eu dou uma explorada. Se eu fico por aqui, acho que eu vou dar uma explorada. Tô mais ou menos equipado. Como de coletar? Não, não tem, né? Que é o cogumelo que me dá vida. Que me retinera. Que eu lembro de você. Eu vou ter que fazer minha casa, né? Uma hora. Não tem como. Uma hora eu vou ter que fazer minha casa. Mas sei lá. Não sei se eu faço por aqui. Não sei se eu exploro mais. Opa, eu vi alguma coisa ali, cara. Quando eu li de lado, assim. Não, acho que foi coisa da minha cabeça. Ai, que lá o bioma corrompido, não é? Eu lembro que tinha um trenzinho na Terraria. Que vai corromper no mundo, né? Cara, eu vou dar o fora dali. Eu não vou... Não! O tamanho do buraco, meu parceiro. Tem outro buraco ali. Meu Deus do céu, cara. Tem outro aqui? Ah, não. Tem outro aqui, não. Cara, acho que eu vou fazer minha casa por aqui mesmo. Pra eu explorar esses buracos aqui. E o bioma ali. Corrompido lá. Tem que replantar as árvores, né, mano? Que aqui também falta. Na real, clã, acho que eu vou terminar por aqui. Já tá com bastante tempo. Então, se vocês vão querer... Se vai ter uma continuação ou não desse vídeo. Eu sei o que vão escolher. Vai depender do feedback de vocês. Mas, então, é isso aí, galera. Se puder se inscrever, ativar o sininho. Eu ia agradecer bastante. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho